E aí, manas, tudo suave? No vídeo de hoje, vamos falar sobre as canetinhas de THC, isso daqui. Vocês já conheciam isso? E aí, vocês acham que chapa, não chapa, faz bem pra redução de danos ou faz mal? Então, vamos deixar lá sobre isso. Bom, manas, vocês perceberam que eu mudei um pouco aqui o cenário. Eu, simplesmente, ainda estou na sala, mas é porque eu quis ficar numa mesa hoje. E pra eu fazer isso, eu precisei deixar uma mente meio íntima, né? Mais cozy, acolhedor. Mas também quero saber a opinião de vocês. Vocês curtem, comentem aí, tá? Bom, manas, então hoje não vamos ter um beck, né? Não vamos ter o ritual de bolar um aqui. Mas é porque eu já tenho o prático, o pronto, o vecky, né? Então, é um aparelho eletrônico. Gente, eu nunca apresentei algo eletrônico aqui no vídeo, então eu não sei nem como explicar, tá? Mas, basicamente, tem a parte da caneta, que é tipo um tubinho eletrônico. Tem o botãozinho que dá pra você mudar de temperatura. Então, esse daqui tem três cores. Você vai apertando, né? Você tem uma cor que é referente à temperatura mais baixa, à temperatura mediana. E a outra que é a temperatura mais alta, né? Aí, você tem essa parte aqui, que é o óleo cartucho, né? Isso daqui. E você vaporiza o óleo, tá? Então, você não tá fumando, porque você não tá fazendo fumaça. Você está vaporizando, sai um vapor, ó. Bom, às vezes eu ainda fico confusa com essas luzinhas, eu só aperto qualquer um e... Mas eu sinto a diferença. Tem uns que vêm mais vapor e tem outros que vêm menos vaporzinha. Esse daqui foi o vermelhinho. Ele é mais quente. E aí, eu acho que é o azul, ele fica mais fraquinho. Mas assim, gente... É um dos tipos de caneta que existem no mercado, tá? Então, tem vários tipos. E aí, uma das coisas que você precisa prestar atenção é se... Às vezes, você vai comprar dois produtos separados, a caneta e o cartucho. Tem que ver se eles encaixam. Eu acredito, eu não sou expert nessas canetinhas, tá? Mas eu acredito que esse daqui deve ser uma entrada mais universal. Sabe? Que é mais esse redondinho. Esse redondinho aqui. Tá? É uma entrada mais universal. Não sei. Pelo menos é o que eu mais vi, sabe? E aí, então, você tem que ver se encaixa, né? Porque não vai dar uma sequelada e comprar o negócio e não conseguir encaixar. Ou seja, você não consegue vaporizar, você não consegue consumir, né? Aí, a brisa é... De onde vem? Né? De onde vem? De como que chega no Brasil? Bom, a maioria vem dos Estados Unidos, tá? Que lá é o hype. Tem muitos produtinhos disso daqui. E tem também a parte do mercado legal, que você vê na embalagem. Tem todos os labels, todos os rótulos, todos os certificadozinhos, né? Tudo que precisa ter, né? Pra um produto estar legal no mercado. E aí, sim, tem todas as informações. Qual a gente sabe da quantidade de THC, a quantidade de outros canabinoides. Como que foi feita essa extração, né? Como foi feito esse óleo. Qual que é o nome da strain, né? Então, os efeitos que você vai esperar ao consumir. E aí, tem a parte do mercado ilegal. Porque, às vezes, eles podem até ter esses fotos, mas você já mete o louco, sabe? E tem muito do mercado ilegal dos Estados Unidos que chega no Brasil. Tá? É por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Porque, se você for ver, pô, é legal, é uma boa opção pra redução de danos. Porque você não está fumando, você está vaporizando, né? Mas, se vem do mercado ilegal, né? Se é um produto paralelo. Porque tem muitos fakes de produto, de cartuchos, né? Então, lá nos Estados Unidos tem aquele cartucho com uma baita marca e tal. Puta brandy, todo mundo quer. E aí, o que o mercado paralelo faz? Imita. E aí, coloca qualquer coisa no líquido, no cartucho. Qualquer merda. Põe aí. E fode o sistema respiratório do usuário, né? Da usuária, da pessoa que está consumindo. E aí, gente, eu estou com esse meu bloquinho das pistas de burro. Quando eu era mais nova, mais nova, não sei quantos anos eu tinha, acho que uns 10 anos. Eu assistia pistas de burro. Que era um mano lá, que tinha um bloquinho dele. E aí, ele precisava, sei lá, investigar algo. Investigar umas coisinhas bestas, sabe? E aí, ele tinha um bloquinho assim. E sempre adria para ver as pistas do cachorrinho burro. Então, e aí, a gente tem os tipos, né? Tem o destilado, que é esse que eu estou consumindo. Que é basicamente um óleo, né? Esse óleo feito por um processo de destilação. E eles adicionam óleos de terpenos das strains, tá? Então, por exemplo, esse daqui é de esquito. Pode ser que a destilação foi feita à base de uma planta, de uma erva de esquito? Pode. Mas que eles podem pegar qualquer planta e depois adicionar o óleo de terpeno das esquito para deixar o gostinho? Pode ser que eles façam isso, tá? Na embalagem não tinha muitas informações, então... Vai saber como que eles fazem exatamente, né? E aí, tem os cartuchos de Live Resin, né? Live Resin, que não é Live Rosin. Eu achava que era a mesma coisa no passado. Eu achava que era porque o Mano escreveu errado, sabe? O Diller escreveu errado. Em vez dele escrever Rosin, ele digitou Resin. Não. São diferentes. Aí, quem sabe, num outro vídeo eu me aprofundo mais, né? Sobre essas especificidades, das diferenças e tal. Mas, basicamente, o Live Resin ainda é utilizado solvente, né? Pra extração. Já o Live Rosin não utiliza solventes. Fechou? E aí, nossa, mas por que que o solvente é ruim? Não, não que seja ruim. Mas se você, se a pessoa marca, enfim, não faz essa extração corretamente, é um solvente que fica no seu corpo, né? Você acaba consumindo um solvente que foi utilizado. Então, por isso, tanta essa preocupação em cima. Mas, então, aí tem o de Live Resin. Normalmente, vai ser um cartucho mais barato. E tem o Live Rosin, né? O Live Rosin já tem um valor um pouco mais alto, por não ter utilidade solvente. O que, na minha opinião, eu acho, assim, deve ser top. É que ainda nunca consumiu uma canetinha de Live Rosin. Tem também os de CBD, os olhinhos de CBD. O que eu também queria experimentar. Fiquei até curiosa. Vou buscar. Basicamente, eu sou o óleo de CBD, né? Tem uma porcentagem muito baixa de THC. E o bom do CBD é que ajuda, né? Na ansiedade e tal, ao longo do dia. É, acaba virando o seu cigarrinho. Olha, eu fazendo comparação com um cigarro, que é algo pra fumar e que não faz bem. Enfim. E aí, um dos benefícios de ter essa canetinha é porque você pode, assim, vaporizar em qualquer lugar. Tipo, nem sei se eu posso ficar falando isso em vídeo. Não quero que vocês sejam incentivados por mim, por essa má prática. Mas é porque eu gosto de ficar chapada no museu, sabe? Ficar viajando, ficar vendo quadro, assim, sabe? Me sentindo no filme O Código da Vinci, entendeu? Outro dia eu fui lá e filmei no banheiro. Tipo... Nossa, não era um banheiro lotado. Era aquele banheiro mais distante, assim, que quase ninguém vai, porque é muito bom, gente. Então, simplesmente fui lá no banheiro, dei os dois trago. E suave. O cheiro não fica no espaço por muito tempo como uma fumaça, né? Dá pra você simplesmente fazer isso, ó. É isso. Ninguém viu nada. Você entendem? O benefício é isso, a praticidade. Você chapar de forma prática, sabe? Sem nenhum perrengue. Você não tem um perrengue de bolar, né? Então, às vezes, dependendo do lugar que você tá, você tá na praia, você tá num lugar com vento, né? E aí, meu... É isso. É a missão. Só que isso daqui não. Isso aí, você simplesmente olha à vista, assim, de onde você tá, no meio da tempestade, no meio do vento, enfim... Ou no meio da sua preguiça. E... Relaxa. De boa. Mas não é algo que eu trocaria por aquele pack do dia a dia, sabe? Eu gosto de ter o ritual, de ir lá, bolar um, né? E também o sabor é completamente diferente. Principalmente esses que são destilados. É tipo assim... Você não sente que o sabor é natural. Tá ligada? É... Tem um negocinho, assim, meio artificial, sabe? E... E ainda eu gosto de fumar. Então, pra mim, o vaporizar, assim, não substitui o ato de fumar. Eu ainda... Eu ainda aqui fumo dry, fumo flor, com tabaco. Então, é muito esse vício também do tabaco em si, né? Eu assumo, eu confesso, sou fumante. Mas é por isso que eu coloco o filtro, entendeu? Vocês me perguntam nos stories. Mana, isso é um filtro no seu pack? Sim, é um filtro no pack, né? Então, não só uso a piteira de vidro, mas quando eu coloco um filtro, né? Pra diminuir aí os males do meu hábito de consumir nepotina. A não ser que você queira parar de fumar. Fumar tabaco. E isso vai ajudar totalmente, né? Então, Mana, se fazendo um resumão aí sobre a canetinha, depende muito do seu objetivo com ela, né? Qual que é o seu propósito. É pela praticidade, né? É por você querer parar de fumar, que é muito bom. Mas também tem essa questão do preço. Vem dos Estados Unidos, então, vai ser mais caro. E aí você tem que ver se compensa. Porque, às vezes, compensa mais você pagar por uma florzinha do que pagar mais caro por essa canetinha, né? Então, eu, Mana, se eu tiver que escolher entre uma florzinha que eu sei toda... Que eu sei, pelo menos, que não tacaram nada, né? Em cima dela. Eu prefiro a florzinha. Porque você vê, você sente, né? É natural. Agora, já esse olhinho, você não sabe a procedência. Você não sabe de onde vem. Então, às vezes, fica essa preocupação, além de você pagar bem caro, né? Por um tipo de produto. Claro, se você pode ter as opções, melhor ainda, né? Mas, se não, eu escolheria sempre por uma ervinha do que ficar comprando isso daqui, né? Minha opinião. Porque eu gosto também de fumar. Vocês têm que ver como que é o perfil de maconheira, né? Então, gente, tem umas pessoas que eu atendo no clube que, basicamente, são sócios que só ingerem edibles. Que só comem. Comem, só comem maconha, né? Só consomem maconha comendo. Sendo que uma grande parte, né? Fuma. Ou tem aquela pessoa que só dá bongada. Então, tem perfis diferentes de maconheiras, né? E aí, você tem que saber qual que é o seu. Eu, como uma fumante que gosta de fumar, não substituiria isso por um beck. Mas, eu tenho isso por conta da praticidade, né? E aqui também não é tão caro como no Brasil. Essa praticidade de poder estar em locais que você não pode. Queria dar uma de... Só pra ficar chapadinha. Então... Essa é a brisa, né? Às vezes você vai viajar com os pais. E não dá pra fumar um. Porra! Melhor coisa, porque não deixa cheiro. Então, tem que ver qual que é o seu propósito com a minha canetinha. Tá bom? E se você for comprar, não esqueça de ver aí se encaixa tudo. Presta atenção nisso. Não sequela, não vacila. Tá bom? Porque essa porra é cara. Então, manas. Se você gostou desse vídeo, curta. Se inscreva no canal. E comentem aqui se vocês gostam desse cenário mais escuro. Ou preferem aí um cenário mais... Né? Clarinho. Então... É isso.